Os objetos foram recuperados após uma ação da Guarda Municipal no terminal rodoviário de Paranavaí. Segundo a GM, ao ser abordado, o suspeito de ter furtado esses objetos do banheiro da rodoviária ainda negou que teria praticado furto. Porém, ao realizar uma vistoria na sacola em que ele carregava, os guardas encontraram diversas torneiras, tampa de ralos e também válvulas de descargas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Paranavaí. De acordo com informações da Guarda Municipal, a denúncia teria partido por parte de um vigilante que acionou a Guarda Municipal após suspeitar da ação de um indivíduo. Ele entrou no banheiro e acabou visualizando que estaria faltando algumas torneiras e também alguns ralos ali no local. De pronto, ele acionou a Guarda Municipal, que foi até o local e conseguiu abordar esse indivíduo. Com ele, os guardas conseguiram encontrar os objetos que haviam sido furtados do banheiro. Ele e também os objetos foram encaminhados até a sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Isso mesmo, Rodrigo. A equipe estava aqui já no estacionamento, o que a gente chama de dar baixa, fazendo todo o procedimento de praxe, que é a manutenção da viatura, conferir se está tudo ok, dar baixa e encerrar o serviço. No momento em que a viatura estava prestes a encerrar os procedimentos, a equipe notou que o vigia, que fica cuidando aqui da parte inferior, aqui na rodoviária, chamou a atenção da equipe. E no momento em que ele chamou a atenção, o mesmo informou que um suspeito de ter furtado umas torneiras dos banheiros femininos e masculinos aqui da rodoviária estaria se evadindo com os objetos furtados. De pronto, nós pegamos as características do indivíduo e saímos em busca do suspeito. Como ele apontou, é aquela determinada pessoa ali. Nós já saímos e abordamos o indivíduo, logramos êxito em identificar o suspeito e abordá-lo. Já em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao verificar os pertences ali que estavam junto ao indivíduo, foram notadas diversas torneiras de metal, de cor cromada, e mais uns objetos também, da mesma natureza ali, objetos esses que são tipicamente encontrados em banheiros, como capa de válvula de descarga, alguns ralos de banheiro. Diante dos fatos, a equipe conteve o indivíduo, tanto o indivíduo quanto o objeto foram encaminhados à DP, à disposição da justiça.